Obrigada, Sr. Presidente. Apenas uma ou duas notas relativamente à questão que o Pano colocou, acho que já deixamos bastante claro, relativamente à questão dos metadatos, porque foi com base nessa premissa que toda a intervenção aqui foi sendo feita e não pondo em causa que possa haver aqui uma vontade de resolver esse problema, não é essa a questão, há dois aspectos que temos de ter aqui em consideração. A precisar ser resolvido na Constituição seria no artigo 34, porque isso é que tem a ver com as questões de habilidade do domicílio e da correspondência, portanto, teria a ver com um ou outro artigo, outro catálogo, daí eu tê-lo feito esta referência inicialmente, precisamente por isso, e por outro lado, há outro ponto de vista que será, ou disto não sequer é uma questão constitucional, porque nós temos um problema que vem do Tribunal Europeu, já de várias decisões a nível europeu, e é aqui que nós temos que, e do Tribunal de Justiça, aliás, daí já haver um grupo de trabalho dos metadados no Parlamento, por causa de iniciativas legislativas, precisamente visando retirar e eliminar estas entropias, e portanto, nós não podemos permitir que a discussão se confunda, resolver o problema dos metadados com políticas securitárias, porque elas não podem, de maneira nenhuma, ser tratadas da mesma forma, e como sendo a mesma coisa porque não é haver um problema para resolver, será num outro momento, num outro normativo legal, e nunca aqui criando um Estado securitário, porque como já muito bem aqui foi dito, é uma porta muitíssimo perigosa de ser aberta. Obrigada, Sr. Presidente.